Bom, eu sou Flávio Silva, biólogo, né, por formação, educador ambiental por opção, me especializo em educação ambiental e sou conselheiro da Reserva Biológica do Tinguá há bastante tempo, desde 93, 94 aproximadamente, e eu estou há um ano e três meses como chefe da Reserva Biológica do Tinguá. É um prazer muito grande, uma satisfação trabalhar aqui na Reserva, porque a gente tem uma relação grande com as pessoas do Tinguá, com as pessoas do entorno da Reserva Biológica e com os profissionais que trabalham aqui dentro da Reserva. Foi muito gratificante ser convidado para assumir esse desafio. A Reserva Biológica do Tinguá é uma das maiores unidades de conservação de mata atlântica, né, com uma grande área ainda de mata primária. Eu considero, assim, já parafraseando um amigo meu que foi chefe aqui também, a maior e mais importante unidade de conservação de mata atlântica do país, né. Então, o Tinguá tem uma riqueza enorme. O Tinguá, ele está protegido há muito tempo, né, anteriormente a ser decretado Reserva Biológica, já era mata protetora da União, floresta protetora da União, desde a época do Império. Porque quando a floresta da Tijuca foi desmatada pela cultura do café, a economia do café, a corte, né, perdeu o potencial hídrico que tinha floresta da Tijuca e começou a passar dificuldades de abastecimento de água. O então imperador determinou que a equipe técnica saísse em busca de mananciais para poder suprir, né, a corte lá e as pessoas que necessitavam de água ali no entorno do Império, aquela coisa toda. E os técnicos descobriram no Tinguá o manancial com potencial de abastecimento, com água de qualidade, com grau de pureza altíssimo. Isso lá em 1800, século XVIII, início do século XIX. Daí, então, foram criadas as linhas, né, de captações, as captações dentro do Tinguá e as linhas de transmissões que hoje a CEDAI ainda opera com ela, né, que eles chamam de linhas negras ou a linha, o ramal acari, que abastece ainda parte da população do Rio de Janeiro. Essas obras do século XIX, início, final do século XVIII e início do século XIX, elas transportaram água do Tinguá até a corte com material que veio importado da Inglaterra, né, tubos de ferro, um processo altamente tecnológico para a época, né, uma coisa impressionante. Você hoje vê toda essa captação ainda funcionando e funcionando com baixíssima manutenção e funcionando perfeitamente. Então, essa água, ela foi abastecer a corte e ficou por muito tempo isso aqui preservado como floresta protetora da União. Em 89, né, em 23 de maio de 89, em função do movimento popular, da organização da comunidade, o Tinguá foi decretado reserva biológica. Aí já é o governo federal organizando o seu sistema nacional de unidade de conservação e criando aqui nessa região a reserva biológica do Tinguá. A princípio se discutia se ia ser uma reserva, se seria um parque e o que seria melhor para a comunidade, para a biota, para esse patrimônio que a gente tem aqui. Foi decidido, né, após várias reuniões, que o Tinguá seria uma reserva biológica em função dos seus mananciais, né, da proteção dos seus mananciais e da proteção da biodiversidade que existe aqui no Tinguá. Foi determinante para essa classificação desse espaço como reserva um pesquisador muito dedicado a essa região que já na década de 50, 60, trabalhava aqui da Universidade Rural Fluminense, que é o professor Eugênis Exson. E ele foi a pessoa que descreveu o menor anfíbio do mundo, né, que tem o tipo aqui registrado, catalogado aqui para o Tinguá, que é o sapo pulga. Em uma dessas reuniões ele foi convidado aí, foi como representante da Universidade Rural e estava se decidindo se seria parque, se seria reserva e ele foi consultado. Ele tirou do bolso um vidrinho minúsculo e nesse vidrinho tinha um exemplar do sapo pulga conservado, né, já fixado em álcool. E ele falou da importância de se preservar esse espaço pelo patrimônio biológico, pelo patrimônio natural que teria aqui dentro. E ele fez uma fala muito significativa do que ele conhecia dos parques nacionais no país. E da história, da questão ainda do uso muito predatório pelas pessoas, né, que visitavam os parques. E ele entendeu e com a sua fala ele conseguiu convencer aí as autoridades que esse espaço seria decretado como reserva biológica e seria melhor para a preservação desse ambiente. O que é muito legal, porque hoje a gente ainda tem aí, em comparação, a Serra dos Órgãos, por exemplo, que é o parque nacional, e a Rebi União, que é uma reserva biológica muito parecida com o Tinguá, né, está numa região também aí da Serra do Mar e tal. Então, o mesmo esforço de pesquisa, a gente constatou isso agora no nosso último encontro de pesquisadores, o mesmo esforço de pesquisa e a mesma metodologia de captura de animais, aqui no Tinguá, por exemplo, uma pesquisadora declarou, ela trabalha com insetos, o mesmo esforço e a mesma metodologia, no Tinguá se captura cinco vezes mais do que a Rebi União e três vezes mais indivíduos do que o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Isso sinaliza para a gente a importância de se proteger esse patrimônio aqui ainda e a importância disso ter sido decretado como reserva biológica do Tinguá. O nosso grande desafio hoje ainda é envolver a comunidade na proteção desse espaço. Por ser uma reserva biológica, por não ter acesso ao turismo, não ter acesso ao lazer, não ter acesso à prática de esporte, a unidade ficou muito distante da população do entorno. Hoje o desafio da gestão da unidade é conseguir articular com as pessoas e que as pessoas consigam, de alguma forma, entender a importância desse espaço protegido e que esse espaço protegido tenha uma repercussão ou tenha uma reverberação na vida dessas pessoas. Levar o significado dessa área protegida ao cotidiano das pessoas. Esse é o desafio, essa é a postura do Instituto Chico Mendes, que hoje é a autarquia que faz a gestão desse espaço. É o Instituto Chico Mendes quem cuida de todas as unidades de conservação federal do país. E o objetivo do Instituto é envolver as pessoas na proteção desses territórios no Brasil inteiro. Nós temos aproximadamente 10% do território nacional protegido e a nosso cuidado. E se a gente não envolver as pessoas nessa proteção, somente os agentes que aqui estão, somente os agentes fiscais, somente os analistas ambientais, não tem como proteger esse espaço. Daí a importância da gente cada vez mais criar laços com a comunidade. Daí a importância da gente cada vez mais avançar no território da zona de amortecimento. E daí a gente entende a importância do Concausa nesse trabalho, né? De fazer esse elo de comunicação, de ser mais um ator nesse elo de comunicação. A gente tem o nosso conselho, que é um conselho muito bom, muito forte. Mas cada vez mais, a gente recebendo novas instituições, a gente recebendo pessoas que têm interesse em criar uma conexão do espaço protegido e o cotidiano das pessoas do entorno, isso certamente vai resultar em sucesso, vai resultar em preservação, vai resultar em qualidade de vida, vai resultar numa vida melhor das pessoas que estão aqui no nosso entorno.